Alô galera do Tarnapista.com, estamos aqui com ofertas imperdíveis da ProAutoVeículos, sim, aqui agora, Montana Flex 2006, único dono, é, oferta imperdível, e detalhe, é só aqui na ProAutoVeículos ofertas imperdíveis, quer saber o preço? Vem curtir com a gente, Montana Flex, repetindo, Montana Flex 2006, único dono, único dono, detalhe, temos muito mais veículos pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho